A Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou a identidade dos 14 presos que fugiram da meditenciária Major Zuzi Alves da Silva, localizada em Água Boa. Até o fechamento desta reportagem, nenhum dos foragidos foram localizados. Os detentos são Amarildo Roberto da Silva Jr., que responde pelos crimes de furto e roubo, Cleverson Alves da Silva, que responde por homicídio qualificado, Ednei Abrão Rodrigues, que responde por furto e roubo, Elziques Matos da Silva Neto, que responde por roubo, Associação Criminosa e Corrupção de Menor, Gederlanda Silva Souza, que responde por roubo, receptação, homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, Hélio Cândido Fernandes, que responde por roubo, corrupção de menores e homicídio, Joabe da Silva Pontes, que responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, ameaça e furto, Leonardo Gabriel dos Santos, que responde por roubo e corrupção de menor, Luan Carlos Valentim de Souza, que responde por roubo e falsidade ideológica, Maicon José, que responde por tráfico de drogas, Robson Ferreira de Souza, que responde por roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, Tiago Ferreira de Araújo, que responde por homicídio, tráfico de drogas, receptação e falsidade ideológica, Tiago Vinícius Barbosa da Silva, que responde por homicídio qualificado, Oeste Júnior Nunes Gama, que responde por homicídio e posse ilegal de arma de fogo. A fuga dos detentos foi descoberta na manhã de terça-feira, dia 4. Desde então, equipes da Polícia Penal, Polícia Militar e Centro Integrado de Operações Aéreas estão atuando para recapturar os detentos.